Olá pessoal, eu sou o Joé de São Paulo. Alguns dias atrás eu fui a uma comunidade dar uma palestra sobre depressão e foi muito produtivo nós falarmos sobre o tema naquele determinado lugar. E em um momento durante a palestra eu falava sobre o fato de que a depressão é uma doença muito silenciosa e que geralmente ela só é descoberta quando já está num alto grau de instalação, crítico. E eu disse para os ouvintes que nós deveríamos aprender a voltar a nos escutar já que a depressão é uma doença tão silenciosa. E essa dica ficou tão gravada em mim, nós devemos aprender a nos escutar que eu resolvi então vir aqui e falar um pouco sobre esse tema. Você tem um tempinho para nos ouvir? Vamos juntos? Nós temos vivido uma revolução gigantesca em nossa sociedade. O tempo a cada instante tem se tornado mais líquido, fluido. Eu sempre tenho falado sobre isso aqui nos nossos vídeos. Cada vez nós estamos mais rápidos e de alguma forma incapazes de reduzir o ritmo. Nós corremos de um lado para o outro ansiosos e cada vez mais superficiais em tudo. Não conseguimos nem sequer mais olhar nos olhos de ninguém. Nem tampouco escutar alguém por alguns minutos é um desafio tremendo parar por alguns instantes para ouvir ou falar com alguém pessoalmente. Inclusive muitos até já pararam de ouvir esse próprio vídeo, assisti-lo, até chegar a este ponto. A gente percebe que até os vídeos precisam ser mais rápidos para serem ouvidos e vistos. E esse de fato é um caminho bastante perigoso. E num futuro próximo a gente vai ter que parar e refletir onde é que ele está nos levando e onde é que ele nos levou na verdade. Mas como eu estava dizendo, eu falei com aquele público que me escutava naquele dia que nós deveríamos voltar a ouvir-nos ou aprender a nos ouvir durante aquela palestra. Escutarmos a nós mesmos e escutarmos aos outros. Dois pontos importantes nesse vídeo. Para escutarmos o outro, nós teremos que fazer um exercício gigantesco de paciência para parar, mesmo com o nosso desejo intrínseco de querer responder a tudo, dar a nossa opinião a tudo. Mas até me lembro de uma frase do George Martin, num dos seus livros, em que ele diz Então, muito bem, eu vou escutar a sua história. Não estou dizendo que eu vou acreditar, mas eu vou escutar. É até hilário, mas é de fato uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, a escutar. Nem sempre será possível acreditar em tudo que nós ouvimos, ouvirmos das pessoas. Mas, o simples fato de nós pararmos para ouvi-las, e eu falo isso até por experiência, pelo tanto de pessoas que me procuram apenas para falar, o simples fato de ouvirmos as pessoas, já gerará cura sobre essas dores faladas expressas. Agora, quanto ao virmos a nós mesmos, o exercício pode ser ainda mais trabalhoso, porque, além de exigir paciência para retrocedermos em muitos caminhos que nós já passamos, precisaremos ainda ter resiliência, força, coragem, para enfrentarmos os demônios, aqueles que fomos deixando pelo caminho, fomos calando, escondendo pelo caminho. E, à medida em que voltarmos nesses caminhos, possivelmente nós encontraremos com cada um deles, e precisaremos, então, enfrentá-los. O fato é que essa é a única forma de realmente podermos usufruir, desfrutar do privilégio de podermos dizer, entrando no mais profundo, no âmago de nosso ser, dizer, eu te aceito, eu te amo, eu te perdoo, vamos em frente, criança querida. Só, de fato, quem tiver coragem de enfrentar, passar por esse processo que a gente chama na psicologia moderna, nos meios mais modernos, de autoconhecimento, é que também a gente vai ter possibilidade de viver, desfrutar desse privilégio. E já que você me escutou até aqui, então eu quero te pedir, ao menos, para pensar um pouco sobre isso. Qual foi a última vez que você escutou as batidas do seu coração e sentiu-se realmente vivo naquele instante? Qual foi a última vez que você disse para si mesmo, eu te acolho, eu te acolho como você é, como você está nesse momento? Eu te perdoo, eu te amo. Qual foi a última vez que você realmente se escutou? Faça esse exercício hoje e depois compartilhe aqui conosco os seus resultados. Eu tenho certeza que serão muito produtivos para você mesmo. E claro, se você conhece alguém que você sente, percebe que está precisando ouvir uma mensagem como essa, compartilhe com essa pessoa e curta aí os nossos vídeos, curta o nosso canal. E, mais uma vez, obrigado por nos escutar. Obrigado por permitir que a nossa voz chegue até você sempre. Assim a gente encerra mais esse e promete estar em breve, num próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, fui!